O Outubro Rosa, mês que marca a luta contra o câncer de mama, está terminando, o que não significa que as ações de conscientização sobre a doença vão parar. Sobre o assunto, eu recebo a presidente do Instituto Neomama, Gilse Francisco. Gilse, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Irineu. As ações, eu imagino, continuam durante todo o ano, né Gilse? Todo ano. Se há uma certa concentração agora no mês de outubro, mas ao longo do ano as ações continuam. Ah, com certeza. O Outubro Rosa é o ápice de uma campanha que para nós dura o ano inteiro. A mulher tem que estar sempre consciente, ela tem que fazer os seus exames, não é só no mês de outubro. Porque o que acontece? A mulher que não fez a sua parte na vida, neste outubro ela só vai fazer no Outubro Rosa do ano que vem. Então é muito importante que a conscientização dure pelo menos mais um tempinho para que ela faça os exames, vá ao médico e mantenha a sua saúde em dia. É fundamental. As pessoas já conhecem um pouco da sua história, você já esteve outras vezes aqui, mas nunca é demais a gente relembrar. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória também no Instituto Neomama. É, essa trajetória toda começou com a minha realidade, com o câncer de mama, com 38 anos. Então foram, são muitos anos, são 20 anos de luta, são 20 anos trabalhando muito. E eu sempre falo que se eu, de tudo que eu faço, de toda loucura que se torna o Outubro Rosa na minha vida, se uma pessoa conseguir ficar bem, se uma pessoa descobrir o seu câncer de uma maneira precoce, eu já estou feliz, já valeu tudo. O Instituto Neomama surgiu dessa necessidade da realidade se tornar diferente. E o Outubro Rosa chegou no Brasil através de Santos, pelo Instituto Neomama, também porque eu sempre admirei esse movimento, mas eu queria que chegasse no Brasil diferente e realmente chegou. E hoje eu vejo o Brasil inteiro de rosa e é muito bonito, mas principalmente é muito mais bonito a gente ver mulheres que passaram pelo câncer de mama, levantando a bandeira, tornando-se autodefensoras de uma causa que elas viveram literalmente em suas vidas e querendo que outras mulheres não passem por situações semelhantes a que elas viveram. A criação do Instituto passou por algum momento pelo fato de que você sentiu que havia uma lacuna em relação à atenção que deveria ser dada às mulheres? Com certeza. Eu acho que o fato de eu ser enfermeira e ser uma paciente de câncer, isso deu para aliar a experiência pessoal com a experiência profissional. E isso acabou culminando no Instituto, que hoje ele é referência na América Latina, não somente a unidade do Instituto, mas também a de Oncolaser Terapia, a nossa segunda unidade, porque é muito importante que as mulheres entendam que existem coisas que vão nos acontecer no pós-cirúrgico, na quimioterapia, na radioterapia, que ninguém conta para elas. E que a gente lá tem a ocasião e a oportunidade de contar, de explicar que algumas coisas são normais, que outras também sentiram. Então esse efeito é muito importante porque muito maior o valor de que qualquer palavra é o exemplo. Então dizer, eu passei por isso e eu estou aqui, olha, isso também aconteceu enquanto eu fazia a rádio e olha, foi tudo bem, deu tudo certo, é muito bom para que essas mulheres enfrentem melhor. Isso deve passar uma segurança para as mulheres, né? Passa. Essa troca de experiências e saber que é possível fazer o tratamento, passar pelo tratamento de uma maneira até tranquila, vamos dizer assim, não é? Bem mais tranquila do que na minha época, onde não se falava em câncer, não se falava, eu fui uma das poucas mulheres que foram para frente da TV falar de câncer mesmo, né? De câncer de mama, sem ter medo, sem ter o medo de me olharem de uma maneira preconceituosa. Isso aconteceu algumas vezes, eu sei que parece difícil, mas aconteceu sim, de olhares de pena e tudo mais. Ninguém quer isso, mas é muito importante a gente sentir apoio e é muito importante quando você se sente que aquele pedaço triste, cheio de perdas, ficou para trás, da gente poder reerguer a nossa cabeça, né? Que fica realmente muito, muito fragilizado, a gente reerguer a nossa cabeça e a gente ir em busca de algo que possa aliviar, não somente a nossa sobrevivência, mas também a vida e o enfrentamento de quem está se descobrindo portadora de um câncer de mama. Você tem números, por exemplo, de quantas mulheres já foram, já passaram lá pelo projeto do Instituto de Mama? Nós temos mais de 3 mil cadastradas, nós temos um impacto anual, a gente calcula o impacto em cima de palestras, ações, tudo que engloba o Instituto de Mama, nós temos um impacto anual de mais de 15 mil pessoas. Então são as pessoas que são impactadas através de palestras, de ações de conscientização, através da família que vai no Instituto, que vai junto, os cuidadores, que muitas vezes não sabem o que dizer para essa pessoa e que é fundamental, às vezes, nem dizer nada. Às vezes, o silêncio é a pior pergunta e a melhor resposta. Eu sei que você tem sido convidada, inclusive, para várias palestras, mas você está muito famosa, hein? Não, sim, no mês inteiro, entendeu? Mas é por causa da facilidade de falar, que eu sempre tive, isso não surgiu com o câncer, eu sempre tive muita facilidade e o fato de eu não me expor de uma maneira que eu não saiba o que eu vou falar. Então, não sabe o que falar, fique quietinha, deu seu testemunho que já vai estar bom demais. O autoexame, a gente sabe que é muito importante, mas ele não se cabe em si, vamos dizer assim. É preciso que se façam os outros exames também, né? Exatamente. O autoexame é uma ferramenta a mais, muito importante. Eu descobri o meu câncer no autoexame, mas ele não é um diagnóstico precoce, ele não faz diagnóstico precoce. Quando a gente encontra um módulo no autoexame, ele já tem de um centímetro e meio a dois. Então, o importante é a gente seguir os exames que o médico pede. Quando você tiver muitos casos de câncer na família, somente o pessoal acha que porque não tem casos de câncer não vai ter. Eu sou um exemplo que só tem eu na família com câncer, né? Até então não havia nenhum. Nenhum. E continuo sendo a única depois de 20 anos. Mas é muito importante que você converse com o seu médico para que você faça, pelo menos uma vez por ano, a sua mamografia, que a nível mundial ainda é o que temos de mais promissor no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, sem dúvida, é muito importante, principalmente em relação ao tratamento, né, Gil? Nós vimos aí agora o exemplo do prefeito Bruno Covas, que acabou descobrindo um câncer. É, você veja, ele descobriu de uma maneira assintomática para o câncer em si, né? Inclusive o médico estava vendo que no caso dele é assintomático, né? É diferente de outras pessoas. É um câncer silencioso como é o de mama, né? Que é silencioso, é íntimo, é traiçoeiro. O dele aconteceu da mesma maneira. Primeiro, um político que já ajudou o Instituto, que sempre, e que conhece o trabalho do Instituto Neomama, e que a gente se solidariza demais, e que deseja a ele toda a recuperação e todo o enfrentamento que as mulheres são capazes e que ele também é. Agora, os homens também podem ter câncer de mama, né? 1%. A gente acha que é pouquinho, né? Mas quando a gente vê que a cada 100 casos, um é homem, a gente vê que não é tão pouco. E que os homens têm que se cuidar. No homem, ele é muito mais visível. É que os homens jamais imaginam isso, né? Você sabe quem é que está com câncer de mama? Qual homem? O pai da Beyoncé. Ah, é? Ele tem câncer. Ele está com câncer de mama, está tratando um câncer de mama. E a gente imagina que é uma coisa tão distante, né? Que é uma coisa tão inusitada, que nunca vai acontecer com o homem. É que as glândulas mamárias só não são desenvolvidas, mas elas estão lá também, né? Exatamente. Porque o homem, quando ele começa a ficar com um pouquinho de mama, é gordura. Então, o tecido mamário do homem é muito pequenininho. Então, o câncer no homem, ele abrange muito mais, ele pode se espalhar mais rapidamente. Então, é bom o homem ficar de olho, dar uma passadinha de mão. Se tiver alguma dúvida, não vá atrás de comadre, vá atrás do médico. Agora vem aí o novembro azul, né? Estamos aí. Os homens, né? Que é o caos, né? É o caos. O homem atrás do novembro azul é o caos. E o novembro azul atrás do homem, pior ainda. Mas é muito importante. Eu acho que a saúde do homem ficou prejudicada com a mudança do agosto azul para novembro azul. Porque era agosto azul. E é um mês masculino, do dia dos pais. Deveria ter permanecido lá. No mês de agosto. Que eu acho que agora está todo mundo já com a cabeça nas festas de final de ano. E a gente acaba não tendo o olhar sobre a saúde masculina como deveria ser. E nem a mobilização necessária também nesse caso, né? É, nunca é. O homem não tem a mesma adesão que a mulher. A mulher, ela tem uma mobilização pessoal muito grande. E o homem, ele não tem tanta. Mas a mulher também tem medo também, não tem? Ah, morre de medo. Na hora de fazer o exame, né? Falar, ah, será que eu vou achar alguma coisa? Imagina. Até hoje eu fico nervosa quando eu vou no oncologista. Mas, Irineu, sabe o que acontece? A gente tem que falar bastante nisso, porque a taxa de absenteísmo dos exames aqui em Santos é de 25%, é muito alta. Mulheres que vão ao médico, marcam o exame e não vão realizar o exame. Então, além de ter ocupado o horário que outra mulher poderia aproveitar, elas deixam de fazer a sua parte. Isso é imperdoável. É imperdoável. É imperdoável. Josi, obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E você é sempre bem-vinda aqui no Caderno Regional. Muito obrigada, Eliseu. Obrigada, Santa Cecília, que é a minha casa. E obrigado a você, porque sempre dispõe do 107,7 na TV, que foi feito por mulher. Sábado tivemos o 107 especial. É, assistimos, ficou lindo. E a gente faz esse programa com o maior gosto, lembrando sempre que é a primeira emissora no Brasil a ter uma atitude dessa. Isso é muito lindo. Obrigado, Gilson. Eu que agradeço.